Bom, como vocês sabem, a Prefeitura vai regulamentar o transporte por aplicativo visando transformar a concorrência um pouco mais justa. Se liga na imagem que está saindo aqui. Quem me acompanha aqui já nos vídeos e no Instagram sabe que eu já estou atrás de alguns vereadores. Já consegui reunião com uma vereadora daqui de Belo Horizonte e estou seguindo talvez com mais três vereadores para nos apoiar. Porque nós não conseguimos eleger político para apoiar motorista de aplicativo e os taxistas têm esses benefícios. Será que não é injusta para a gente e a gente não pode inverter esse papel e chegar lá e conseguir os benefícios que ele tem? Para para pensar que isso pode ser um buraco muito mais abaixo e usando essa alavanca que eles estão querendo votar contra a gente a gente pode conseguir uma votação contra eles, não contra o taxista, mas para trazer benefícios para a gente. Vamos analisar bem, vamos fazer uma situação de como que a concorrência é justa. Eu estava pensando bastante sobre o assunto e eu quero expor isso aqui para vocês e quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo, beleza? Primeiro ponto, vamos começar pensando no que os vereadores e a prefeitura têm que pensar. Eles têm que pensar em trazer melhorias para a população e não para uma classe em si. Então se for algo que vai melhorar para a população, vale sim favorecer a classe dos taxistas. Mas não, eles querem prejudicar os motoristas de aplicativo e isso automaticamente vai prejudicar quem? A população já começa a demonstrar aí de cara que transformar a concorrência mais justa nada mais é do que prejudicar os motoristas de aplicativo e a população. Por quê? É um transporte mais caro, um transporte que sequer a população pode avaliar os taxistas. Eu conheço muito taxista que tentou virar motorista de aplicativo e foi banido nas duas plataformas. Uber e 99 Pop, imagina se esses caras fossem avaliados no táxi, será que iam durar muito? Já começa aí a primeira parte de concorrência mais justa. Nós somos avaliados, eles não. Você vê como que o serviço privado muitas vezes é mais duro do que um serviço público, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos analisar as regras aqui dos taxistas atualmente para pensar como que eles são injustiçados em relação a gente, né? O cara que adquire a permissão de uma placa de táxi, isso nada mais é do que uma renda extra para ele, se você for pensar. Por quê? Ele pode escolher não trabalhar com aquilo, ter outro trabalho e alugar o carro para alguém trabalhar no lugar dele. Ou seja, ele trabalha com o que ele quer e outra pessoa faz dinheiro para ele automaticamente. Isso já é um grande benefício. Isso porque eu nem falei do desconto do ISS, que é aqueles 30% na aquisição de um veículo novo. E ainda tem o desconto no imposto IPVA. Eles são isentos de IPVA. Calma, que não para por aí não, que eu já falei isso em outros vídeos. Eu estou tentando entender como que a concorrência é mais justa e falando isso aqui para vocês. O taxista, ele ainda tem grande vantagem em relação a motorista de aplicativo, pista do móvel, de ônibus, que eles podem acessar a qualquer momento. Eu já cansei de ver passageiros conhecidos que muitas vezes pagaram mais caro num táxi para que eles possam chegar no destino deles mais rápido. Aqueles passageiros com pressa pegam o táxi. Mais um benefício para o taxista. Então o cara que está atrasado, ou hora de rush, aquele horário de pico, normalmente ele escolhe o táxi. Você já parou para pensar nisso? Que isso é sim uma grande vantagem para eles? Mas então vamos levar para o lado da prefeitura e dos vereadores que eles têm que melhorar ao lado para a população. Eles têm que pensar sempre na população. Como que dá mais benefício para o taxista? Agora vai melhorar para a população. Eles já têm essa série de benefícios. Quem vai arcar com isso? Se der mais benefício para eles? A população. Quem vai arcar com isso se eles prejudicarem o transporte por aplicativo? A população. Então até então eu não consegui descobrir um argumento que seja válido favorecer os taxistas e com que a gente seja uma concorrência injusta com eles. Vocês estão conseguindo entender aonde que eu estou querendo chegar? Escreva aqui nos comentários o que você pensa. Ainda bem que eu estou conseguindo essa reunião com esses vereadores que nos apoiam para lá ter algum coro. E vou tentar levar todos os motoristas de aplicativo no dia dessa votação para lá para a gente fazer pressão. Mas pena que a gente não tenha ninguém eleito para nos representar lá para ser uma força direta, né? Fazer o quê? Cara, eu quero deixar claro aqui que meu objetivo não é ferrar com taxista nem nada disso. Muito pelo contrário. Eu acho que eles têm o direito a trabalhar como a gente. Mas esse pessoal que quer favorecer taxista, principalmente se tratando de prefeitura e câmara de vereadores, não faz o menor sentido eles prejudicarem a população e a nossa. Se eles têm benefício e a prefeitura, esse pessoal vai entrar, tem que dar benefício para a gente, não é mesmo? Pelo que me parece, o que eles estão querendo fazer é basicamente taxar a gente, cobrar a gente, botar a população para pagar mais caro, sem com que a gente receba mais por isso, para que os taxistas possam ter o mesmo peso de tarifa que a gente e a população paga mais caro e começa a usar os táxis. Eu não consigo entender onde que isso possa ir para frente se a gente tiver apenas uma pessoa nos apoiando lá. Porque é muito fácil derrubar esses argumentos. Eles querem dar benefício para o taxista ou nos prejudicarem porque acham que a concorrência está injusta. Eu acabei de falar uma série de benefícios para os taxistas. Vocês me viram falando algum benefício do motorista de aplicativo? Onde sequer aparece uma concorrência injusta? Nós somos avaliados, nós temos uma tarifa mais baixa, ganhamos menos. Eles têm benefício de desconto no carro, isenção de IPVA. Eles podem usar a pista de ônibus para ganhar demanda durante horário de pico, horário de rush, horário de trânsito e etc. O cara tem uma placa que ele pode usar como renda extra ou trabalhar com aquilo ali e ganhar mais sem pagar uma taxa para usar o táxi. Eu não consegui enxergar ainda nesse conjunto todo onde que a concorrência do motorista de aplicativo é injusta. Se você souber, escreva aqui nos comentários. Se você tiver mais algum argumento além do que eu dei, que lembrando, eu já tenho reunião com o vereador, isso é muito sério. Eles estão querendo beneficiar o taxista falando que nossa concorrência é injusta. Então dê a sua opinião, participe, deixe seu like para o vídeo e para mais pessoas. Compartilhe com seu amigo para que eu possa conseguir ter couro, para levar pessoas para essa reunião que eu já consegui com essa vereadora. Consegui mais pessoas, mais influência para a gente ter mais força, pelo menos da mídia, para levar as pessoas lá dentro da Câmara dos Vereadores no dia dessa votação e tudo mais. E me fala aí, onde que nós estamos sendo injustos com os taxistas? Onde que nossa concorrência é injusta? Ou será que eles que têm muito benefício e a gente não? Será que não é injusta para a gente e a gente não pode inverter esse papel e chegar lá e conseguir os benefícios que ele tem? Para para pensar que isso pode ser um buraco muito mais abaixo e usando essa alavanca que eles estão querendo votar contra a gente, a gente pode conseguir uma votação contra eles, não contra o taxista, mas para trazer benefícios para a gente, fechou? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, abração, é nóis!